Salve meu Deus! Sino salve, oh Sino salva muito bom É tua certeza É tua certeza É a tua presença, Senhor Sou o coração que me põe de pé Aqueles que querem sair daqui diferentes, levantem a mão Será que você pode fazer um gesto aqui comigo? Senhor, eu vou dizer uma frase, mas repete com toda a sua força, amém? Diz assim comigo, Senhor Mais forte, Senhor Derrama do teu fogo Mais forte, derrama do teu fogo Mais uma vez, Senhor Derrama do teu fogo Quando você quer que você vai sair daqui impactado pela presença de Deus Derrama do teu fogo E aí Amém. 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 Vem contar os povo a glória, Senhor, o Santo Espírito é sempre vindo aqui, vem contar, enxerga esse lugar, é o desejo do meu coração. Vem contar os povo a glória, Senhor, o Santo Espírito é sempre vindo aqui, vem contar, enxerga esse lugar, é o desejo do meu coração. Vem contar os povo a glória, Senhor, o Santo Espírito é sempre vindo aqui, vem contar, enxerga esse lugar, é o desejo do meu coração. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real da tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real da tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito é sempre vindo aqui, vem contar, enxerga esse lugar, é o desejo do meu coração. Vamos provar a tua glória e bondade. 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 Como provar a tua glória e bondade. Vamos provar a tua glória e bondade. Amém.